Cláudio Madrugada revelou Um sonho bom Prateada Luz da lua Som de revoada libertou meu coração Sereno Sinto saudade de estrada de terra e pé no chão Com violão Pra acompanhar Tempo de acreditar Na canção que faz o mundo parar de girar Refém do amor que me faz Mergulhar na correnteza e deixar Levar Despenco Muita água lá do céu Chuva de amor Que me acalma Lavar a alma Atravesso a linha do horizonte pra cruzar Eu olhar Eu olhar Correnteza e deixar Correnteza e deixar Levar Atravesso a linha do horizonte pra cruzar Teu Teu olhar E finalmente E finalmente Quando a gente sente a paz Reinar Uma paixão Pra incendiar Tempo Tempo de acreditar Tempo de acreditar Na canção que faz o mundo parar de girar Refém Refém do amor que me faz Mergulhar na correnteza e deixar Levar Levar Que nem